As políticas que os capitalistas defendem são as políticas que desmontam os códigos florestais, que empurram as populações economicamente vulneráveis para as áreas de risco, que estimulam o crescimento da urbanização de maneira desorganizada, sob mananciais, afetando o curso de rios, aterramentos, encostas de morros. Todas essas coisas que são parte inerente da dinâmica do capitalismo são coisas defendidas por esses grupos, por essas pessoas, por essas empresas que defendem o capitalismo, que defendem a especulação imobiliária, que defendem a privatização, o desmonte do Estado. Então vejam, essas pessoas colaboram para a manutenção e ampliação das dinâmicas que potencializam as perdas humanas durante essas tragédias e depois vêm com esse papo de se solidarizar. Antes de começar, falando sobre o impacto econômico, eu sei que muitos de vocês estão sensibilizados com a situação, assim como eu. Quero primeiro, obviamente, trazer aqui o seguinte, eu estou falando sobre o impacto econômico, mas isso não significa que eu, de alguma forma, não fico sensibilizado com toda a situação. Existe um custo humanitário alto em tudo o que está acontecendo, tem dezenas de mortes, tem um monte de gente que está ferida, tem mais de 200 mil pessoas fora das suas casas, eu e a minha casa estamos fazendo contribuições, então a gente fez doações, divulgamos vaquinhas, o grupo de empresários do Grupo Primo também está apoiando o movimento, um deles, a gente mandou caminhões para lá, a gente está divulgando lives de amigos que estão arrecadando recursos, a gente está ajudando também no secreto, coisas que a gente não mostra, acho que é importante falar sobre isso, agora eu vou falar sobre os impactos econômicos de tudo isso. Veja, isso aí, essa brifada que ele deu também é importante, tá? A gente avaliar. Por quê? Porque para os capitalistas, o capital, os apologistas do capitalismo, que no caso, por exemplo, o Tiago Nigro, sempre que acontece esse tipo de coisa, é uma fatalidade, é uma pena, é ruim, é um custo humanitário, então há de haver uma mobilização para ajudar as pessoas, então eles vão defender esse tipo de solidariedade, e outras cossitas mais não tão nobres, mas eu nem vou entrar nesse aspecto por enquanto, que é o aspecto da exploração que determinadas pessoas, determinados grupos empresariais fazem da tragédia para conseguir autopromoção. Então a gente também tem esse lado aí, mas nem vamos falar desses que são os mais cruéis, vamos falar dos bonzinhos, dos que estão, como acabou de dizer aqui o Tiago Nigro, sensibilizados com as vítimas, com o custo humanitário. Eles dizem isso como uma forma de aliviar a sua própria culpa, saca? É aquele lance meio de culpa cristã. A maioria deles, de maneira inconsciente, sabe que são os responsáveis por essas tragédias, não por chover, vai chover mais ou menos, isso é assim mesmo a natureza. Mas, por exemplo, por ter tantas pessoas sendo obrigadas a viver em áreas de risco, mas por ter falta de investimento do Estado em infraestrutura e em prevenção, porque as políticas que os capitalistas defendem são as políticas que desmontam os códigos florestais, que empurram as populações economicamente vulneráveis para as áreas de risco, que estimulam o crescimento da urbanização de maneira desorganizada, sob mananciais, afetando o curso de rios, aterramentos, encostas de morros, todas essas coisas que são parte inerente da dinâmica do capitalismo são coisas defendidas por esses grupos, por essas pessoas, por essas empresas que defendem o capitalismo, que defendem a especulação imobiliária, que defendem a privatização, o desmonte do Estado. Então, vejam, essas pessoas, elas colaboram para a manutenção e ampliação das dinâmicas que potencializam as perdas humanas durante essas tragédias e, depois, vem com esse papo de se solidarizar. Então, isso é importante também que a gente trabalhe com clareza. Todo mundo que defende o capitalismo, todo mundo que defende as políticas neoliberais de desmonte do Estado e de privatizações acabam estimulando que mais pessoas morram nesse tipo de tragédia. Um baita exemplo disso é o próprio Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, ampliado, apoiado pela direita, que desmontou o Código Florestal, que ignorou os avisos dos cientistas sobre os riscos. O ano passado, nós tivemos três eventos climáticos, não desse porte, mas bastante catastróficos, com dezenas de vítimas, e mesmo assim, de lá para cá, nada foi feito no sentido de precaver o Estado para mais desses eventos. Então, nós tivemos já no primeiro evento desse ano algo brutalmente superior. E a gente sabe que quando a gente fala nos efeitos do aquecimento global, nós não estamos mais falando de algo para o futuro, nós estamos falando de algo do presente. E o Rio Grande do Sul está entre as áreas do presente a serem primeiramente afetadas. Então, eu tenho que também brifar vocês nesse sentido. Isso é uma hipocrisia. Dizer que se solidariza, que ajuda. Toda ajuda da iniciativa privada, gente, não dá 15% da primeira ajuda oferecida pelo governo federal, pela União. O Estado, monetariamente soberano, pode fazer muito mais que essas ações pontuais da iniciativa privada, por mais bem-vindas que elas possam ser nesses momentos. Por quê? Porque a iniciativa privada está agora doando algo que, se ela não tivesse uma política tão predatória, ela sequer precisaria estar doando. Porque esse tipo de tragédia não aconteceria. Primeira parte, impacto na economia brasileira. Desde o início do temporal, até o dia 6, que foi segunda-feira, as chuvas já causaram um prejuízo de 275 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. Esses números são, segundo, um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNE. Não tem como a gente ter esse número ainda. Mais de 400 municípios do Estado foram atingidos. Quase 90% dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Isso incluindo os municípios mais populosos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, que é o maior município do Estado. Canoso, o terceiro maior. Mas todos os grandes municípios, Caxias, Pelotas, Santa Maria, cidades como Eldorado e como Mussum, desapareceram. Tem aí coisas de 80% ou mais da sua área completamente devastada. Onde antes era o centro da cidade, agora tem uma valeta enorme, onde passa um rio. Provavelmente o rio nunca mais vai deixar de passar por ali. Então não adianta reconstruir ali. Então as cidades inteiras vão ter que ser deslocadas. Então não tem encosta de serra que não tenha barranco deslizado. A quantidade de pontes, a quantidade de estradas. Fora instalações, galpões, sistemas de tratamento de água e esgoto, tubulações. É muito superior essa cifra, gente. É muito superior essa cifra. Os prejuízos totais, os cálculos preliminares, estão saindo assim, alguns falam em 25 bilhões, 40 bilhões, eu já vi cálculo de 90 bilhões. E sinceramente eu acho que não é exagero. Se a gente for pensar em toda a escala que vai ser afetada pela quebra das cadeias produtivas, por tudo que vai ter que ser reconstruído e pela própria incapacidade das pessoas reconstruírem suas vidas sem que haja financiamento para que elas façam isso. E repito, de novo, não estou falando aqui em emprestar dinheiro para as pessoas com juros subsidiados. O que essas pessoas precisam é ganhar esse dinheiro. Essas pessoas já estão endividadas, muitas delas endividadas, da recuperação que tiveram que ter das enchentes do ano passado. Por isso é importante que haja muito recurso e esse recurso não pode ser custeado pela iniciativa privada porque ela não tem capacidade de fazer isso. O que a gente está vendo, por exemplo, são empresas condicionando as doações a abatimento de imposto de renda. Saca? Então, a gente tem que ter discernimento de que não adianta. Você pode juntar 10 Luciano Rankin que não vai dar 5 bilhões dos talvez 90 que nós precisamos. Nesse momento, a gente precisa do Estado. Não adianta demonizar o Estado. Eu sei que o Estado não deve ser defendido pela classe trabalhadora em maneira abstrata. Mas o que a gente tem que entender é que essa demonização do Estado é um projeto neoliberal e nós comunistas temos que tomar o Estado que é esse grande aparato de dominação de classe que, se estiver a nosso serviço num processo revolucionário, é a institucionalidade capaz de fazer alguma coisa verdadeiramente potente para salvar essas populações nesses momentos mais graves. Então, na verdade, falta Estado e, principalmente, falta que esse Estado seja nosso. Que nós é que devemos controlar esse Estado. E isso só pode ser possível a partir de um processo revolucionário. 59,9 milhões é o impacto no setor público, 29,5 milhões em infraestrutura, 115 milhões habitacional e 99,8 milhões setor privado. Ou seja... Eu não sei quando exatamente ele gravou esse vídeo nem quando ele fez quando, no caso, a Confederação Nacional dos Municípios que é a fonte que ele está utilizando aí fez esse levantamento. Gente, assim... Isso é muito, mas muito abaixo. Muito abaixo. O custo de uma só das pontes que a gente conseguiu ter acesso nessa semana era de 20 milhões. Uma única ponte. São centenas de pontes no Estado inteiro. Então, assim, esses números que o Tiago Negro está apresentando aqui são muito aquém do que, de fato, a gente tem para a reconstrução aqui do Estado. Ou seja, 275 milhões de impacto até o dia 6, que foi segunda-feira. Hoje não é segunda-feira, já passaram muitos dias. Então, você imagina o tamanho, a dimensão desse estrago. Vai ser muito grande. O JP Morgan e a XP, eles fizeram relatórios onde eles apontam alguns dos estragos e do custo de todo esse impacto. O Rio Grande do Sul representa 6,5% do PIB. Pelo menos, isso aqui foi um dado de 2021. E o Rio Grande do Sul tem uma economia diversificada. Então, você imagina, você tem lá o Rio Grande do Sul e eles têm a economia diversificada onde eles produzem coisas diferentes. E, de acordo com o peso, a relevância do Rio Grande do Sul em cada uma dessas coisas, a gente vai ter um impacto diferente no Brasil. Em termos de valor de produção, disparadamente, o que o Rio Grande do Sul mais produz é soja. Ele produz muita soja. Em segundo lugar, a gente tem arroz. O Rio Grande do Sul produz muito arroz. Depois tem trigo. Aí depois a gente tem uma série de outras coisas também, mas são um pouco menos relevantes. Sabe o que é engraçado? Ele fala em produção diversificada. O Rio Grande do Sul já teve uma capacidade social muito maior do que tem hoje. Hoje, basicamente, é aquilo que você viu. agricultura, soja e arroz. Inclusive, quando o Lula, na última semana, anunciou que, em virtude daquilo que os produtores de arroz vinham dizendo, que, no caso, ele teria que importar arroz, porque os produtores de arroz chegaram e disseram olha, acabou. A lavoura foi totalmente destruída. Aí o Lula, ok. Então, nós vamos ter que importar arroz. E aí, do nada, a associação dos produtores disseram não, mas nós temos aqui não sei quantas toneladas estocados de arroz. Que eles estavam estocando para tentar forçar a alta do produto. Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês perceberem como é que trabalha o capitalista. Como é que é a dinâmica da sociedade do capital. Olha, você tinha arroz estocado simplesmente para forçar a alta do produto no mercado interno. E agora, que o Lula anunciou que, em virtude da devastação das lavouras, ele poderia estar importando arroz e disseram não, peraí, a gente tem aqui arroz sim. E mais, a estrutura produtiva do Estado já está bastante menos diversificada do que era. Ou seja, o setor da indústria que é o setor mais dinâmico. Agora, no setor agrícola, sim, o impacto é maior. Todos os setores da economia do Estado do Rio Grande do Sul estão devastados. Quando a gente vai olhar essa conta só a partir do PIB, a gente acaba se enganando. Por quê? O PIB é um fluxo de produção, gente. Tudo isso que foi destruído era algo que já havia sido contabilizado para o PIB, já havia sido produto novo na economia, dentro desse fluxo. Toda essa reconstrução que o Estado do Rio Grande do Sul vai passar vai impactar positivamente o PIB. Então, se de um lado você vai ter um impacto negativo na questão da carência daquilo que era produzido aqui, você depois há de ter um impacto positivo. qual a moral da história? Isso, para nós, diz muito pouco. Muito pouco. Porque essa reconstrução é apenas para botar o Estado de volta numa situação das pessoas poderem produzir. E o que importa para a gente de verdade é a destruição das vidas das pessoas. Não o impacto da economia. Porque quando a gente simplesmente para e pensa nos números da economia, a gente esquece que, na verdade, a gente está falando da vida das pessoas que foi destruída. Então, assim, impacto no PIB não deve ser significativo, gente. É isso que eu estou querendo dizer. Porque o que a gente vai tirar de um lado a gente vai colocar de outro se a União disponibilizar os recursos para a reconstrução do Estado. O importante é que isso seja feito, essa reconstrução, de modo a garantir melhores condições de vida para as pessoas que foram atingidas. Então, as cidades não podem ser reconstruídas de novo em áreas de risco. Então, os planos de prevenção a enchentes não podem mais ser ignorados. Então, as áreas de proteção ambiental não podem mais ser permanentemente devastadas. É isso que a gente tem que parar para pensar. Já que nós vamos ter que agora reconstruir, a gente tem que exigir, primeiro, que não falte recurso do governo federal e, segundo, que a coisa seja feita respeitando a natureza para que essas pessoas não tenham que, a cada seis meses, ter que estar reconstruindo as suas vidas e as suas casas. Legenda Adriana Zanotto Abertura 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 Abertura